Olá, pessoal, tudo bem? O assunto desse vídeo é a medida provisória 1113, que estava na pauta de hoje, 1º de agosto de 2022, para ser votada. Mas, diante do tempo, porque os deputados conversaram muito coisa importante, muita coisa importante mesmo, e não deu tempo, porque hoje tinha 41 proposta para ser analisada e votada, né? Mas ficou para amanhã, a partir das 13 horas. Então, novamente, eu vou trazer para vocês amanhã atualizações sobre a medida provisória 1113, que trata aí sobre decisões e ações referentes à INSS e à polêmica, que é a perícia e revisão para o auxílio-acidente, certo? Então, hoje, como vocês estão vendo aqui na lateral, o que aconteceu hoje, certo? Mais uma vez, a matéria não apreciada em fase de encerramento, mas está na pauta de amanhã, terça-feira, 2 de agosto, e vamos ficar de olho. Hoje, né? Ela foi apresentada, certo? Sobre o parecer preliminar do plenário 3, né? Pelo deputado Silas Câmara, e não deu tempo ser discutido e votado. Então, vai estar amanhã, novamente, na pauta do dia, a partir das 13 horas, a 1 da tarde, e vamos ficar de olho nessa votação, que tem que ser votada até o dia 30, agora do mês de agosto, tá bom? Então, qualquer coisa, qualquer informação, eu estarei atualizando para todos vocês que me acompanham aqui do canal. Um beijo enorme, uma ótima noite, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, e tchau, tchau!